Salve, salve, Pacholada, arroba Passarinho 95, chegando diretamente aqui do estúdio da Rádio Pachola. Estúdio não, né? Aqui a nossa redação, né? A nossa redação de número 35 aqui da Rádio Pachola. Gurizada, olha só, eu quero mostrar pra vocês um lance que encheu a torcida gremista de esperança do goleiro Adriel, ele mesmo. A torcida fala muito do Adriel pra ser um dos substitutos aí do goleiro Gabriel Grando ou do Breno. Até porque, será que eles vão ficar aí na próxima temporada? Muita gente defende a ideia de que o Grêmio deva se desfazer ou de Gabriel Grando ou do goleiro Breno. E aí, na partida entre Grêmio e Bagé, na transição, o Grêmio venceu por 1x0 o gol do Ronald, partida disputada ontem à noite lá em Bagé. O goleiro Adriel fez isso aí, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver então a defesa de pênalti do goleiro Adriel. Obrigado. 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 Obrigado.